Saraval Umbanda, começando aqui mais um vídeo maroto aqui do nosso canal no Umbanda EAD, falando aqui da nossa série Umbanda Logia Ensina. E eu tô muito feliz, foi muito solicitado que eu explicasse aqui de uma forma rápida o uso das bebidas alcoólicas no terreiro, o Precisa Rodrigo. Me falaram que é coisa de espíritos atrasados o uso de bebida, Rodrigo? E aí a gente tem uma polêmica, eu tô desde 96 na Umbanda, eu conheci a Umbanda e aqui estou. E essa é uma polêmica constante, isso nunca deixou de ser polêmico, muito embora os terreiros estão ali manipulando as bebidas alcoólicas, no entanto, quando sai do ambiente de terreiro isso é polêmico, as pessoas que vêm de fora não entendem e aí interpretam como quer. E quando você se debruça no material de estudo espírita, vai haver ali algumas teses, algumas frases que dá a entender que a gente tá lidando com coisa errada. Então eu vou explicar pra você aquilo que somente a Umbanda pode explicar. Só a Umbanda pode ensinar a Umbanda. Qualquer outro segmento que queira explicar a Umbanda tem alguma coisa errada acontecendo. Não faz sentido. Então você que tá aqui, parabéns, você escolheu, clicou no botãozinho do play, certo? Quer saber agora o uso da bebida? Olha só, a gente tem algumas formas de bebida, né? Tem a clássica cachaça ou marafo. Hum, é bom. Eu gosto também. Eu, como médio, gosto também. Aí, eu só separei aqui pra você visualizar o vinho, que é outra bebida muito comum. Que, ó, vinho vai ser usado por ciganos, vai ser usado por alguns exus, pombagiras, vai ser usado por preto velho. Poderá ser usado por caboclo. Então não tem uma regra absoluta. A gente tem aquelas bebidas que vão sendo mais adotadas entre uma ou outra linha, mas não há regra absoluta. É comum que a gente veja as bebidas mais fortes com exu, mas o mais ideal é ver a cachaça, a nossa cachaça brasileira. Que não é uísque, não é gin, né? Por quê? Porque a cana de açúcar é um vegetal de exu. A bebida da cachaça é uma bebida da cana, né? A fermentação é uma bebida nossa brasileira. Então faz muito sentido entender essas conexões também. E o que o exu precisa? Ele precisa de um teor maior, Dial. Para o trabalho de magia específica. Já explico. Por isso que a gente está muito com cachaça. Pode ser cachaça envelhecida, cachaça branca como essa. Ah, mas o meu exu usa uísque, Rodrigo. Está errado? Errado não está. Mas é algo para se refletir, pensar junto. Meditar sobre isso só, né? É isso. Porque se for um exu escocês, o que você vai falar? Está certo. Se é um exu russo, vai pedir uma vodka. Então eu não posso falar que está errado. Eu só preciso entender qual é a relação. E o vinho que aí traz a uva, que é um elemento de energia muito importante. E que nesse processo todo que ela passa, então ela entrega o álcool. E que tem aqui uma característica de trabalho específico. Então quando você precisa de algumas coisas muito específicas, a cachaça não substitui o vinho que não substitui a cachaça. São momentos e necessidades específicas. Então a gente vai ver muitos baianos usarem a batida de coco. Mas batida de coco não precisa só ser do baiano. Pode acontecer em outras ocasiões. Mas é o mais comum. Tanto é que a batida mais usada nos terreiros de Macumba é a batida baianinha. Chama baianinha a batida. Então está muito conectado. Mas você mesmo pode fazer a sua batida. Você mesmo pode bater o coco com cachaça e fazer a sua batida. Então tem várias coisas que podem acontecer. Você vai ver, por exemplo, boiadeiro usar muito cachaça envelhecida. Você vai ver os marinheiros e ciganos buscar o uso de rum também. Você vai ver muito caboclos usar cerveja. Aí tem aquele caboclos de Oxóssi e de Ogum usam cerveja branca. Caboclos de Xangô usam a cerveja preta. São convenções que foram sendo colocadas ao longo do processo também. Então a gente entender que existem as bebidas e algumas categorias aí de linhas de trabalho específicas conectadas. Traz aqui um tipo de reflexão. Agora o porquê afinal. Porque eu sei. E eu já vi. Eu já cheguei no terreiro uma vez. E eu achei que eu estava em um open bar. Estava liberado geral. Então as pessoas ali, supostamente incorporadas, bebendo ensandecidamente. Faz sentido? Aí muda de conversa. Porque há um desconhecimento. É aí onde você vê o médium atravessar. Porque tudo no terreiro tem explicação. E quando se trata de uso de tabaco, o fumo, uso de bebida, uso de elementos cortantes. Tudo isso tem que tomar muito cuidado e tem que saber qual é o fundamento. A bebida, ela traz o elemento que compõe ela. Igual eu falei já, a cana na cachaça, a uva no vinho, os cereais dentro do uísque, etc. E assim por diante. E a gente tem o álcool. O elemento etílico no campo energético espiritual. Quando ele é extraído por uma entidade espiritual, ele tem a capacidade. Duas capacidades muito importantes. De esterilizar. Então ele pode virar aquela pura função de limpeza mais profunda. Ou ela densifica outros elementos. Então vou dar um exemplo. Quando você faz uma oferenda com frutas, flores, incenso, raízes, etc. E aí você coloca uma bebida específica para aquela oferenda, aquela força de trabalho que você está oferendando. A função do álcool ali é de conectar todos os pranas, que é a energia etérica dos elementos, densificar esse prana, tornar ele mais denso, ele baixa o padrão vibratório e que é melhor assimilado no nosso campo energético. Então vamos supor que é um trabalho para curar uma região do corpo que está com o perispírito ali danificado por algum motivo. Essa massa energética que se constituiu a partir desse ato mágico-religioso tem uma melhor conexão mais profunda entre o campo espiritual do médium ou do sujeito com aqueles elementos. Então o álcool, mais um motivo aí para a gente entender o uso do álcool. Não é interessante achar normal, normalizar, naturalizar a ideia de entidades bebendo muito, porque um gole ou outro tem sentido. Quando o médium incorpora e a entidade toma um gole, ela está também usando o potencial mágico daquele elemento no corpo do médium de dentro para fora. Acelera o processo de alinhamento dos chakras com as próprias chakras da entidade na conexão, acelera funções no organismo, colabora com isso, ou mesmo traz o médium mais para uma percepção aterrada dentro daquilo ali que ele está trabalhando de forma específica. Não é muito interessante achar normal que ficar bebendo, confraternizando, tem alguma coisa de mágico ali. Então são críticas assim a serem feitas. Mas vai haver mesmo um gole. Tem uma função que eles usam muito, eles rezam de uma forma específica a bebida e dá para o consulente às vezes tomar um gole. Aquilo nos olhos da entidade entra como uma espécie de contraste que vai percorrendo o organismo dentro da pessoa e brilha onde precisa de mais atenção espiritual, energética também no corpo do consulente. As entidades são peritas no uso dos elementos. A gente que desconhece na maior parte das vezes e acabamos nos excedendo no uso daquilo que a gente não sabe. Então o uso da bebida, entre outras, é essa. Eu espero que tenha feito sentido para você. Use com moderação no terreiro, deixe as entidades usar com sabedoria e entenda que nunca e jamais será aceitável excessos, desnecessários ou mesmo dizer que a entidade toma porque gosta, porque ela quer, ela precisa. Não. Tem que fazer algum sentido. Pense nisso e compartilhe essa ideia. E se ficou ainda alguma dúvida que eu não contemplei aqui para você nesse assunto, coloca nos comentários. Eu quero muito saber. A gente vai preparar outro vídeo ou eu mesmo vou responder ali nos comentários para você. E tem outro assunto que sempre chama muita atenção que é o uso do fumo, do tabaco. E se você quer saber mais sobre isso, clica aqui nesse vídeo e você vai gostar que eu falei sobre o uso do tabaco no terreiro também. Muito obrigado. O Bandalogia ensina. Axé, Saravá e até o próximo vídeo.